Boa tarde! Boa tarde a você João Paulo, boa tarde ao Carlos Albano Brasil, boa tarde ao Igor Laiolo de Melo, toca tudo do sertão, tem um show de audiência agora há pouco, e já você resolveu que para Cid Gomes, refinaria prêmio 2 não está perdida. A vida de uma refinaria para o Ceará, grande promessa levantada pelo governo federal e endossada pelo governo do estado durante anos, não deve ser dada por perdida. É o que disse o ex-governador Cid Gomes, que é do PROS, ele ressaltando que uma refinaria feita pela Petrobras a curto prazo não é possível. Cid apontou que o governador Camilo Santana do PT já está trabalhando para viabilizar investimentos privados na região prometida para a refinaria prêmio 2 no PECEM, inclusive João Paulo, com negociações com a presidente Dilma Rousseff, já bem adiantadas. É bom lembrar que o Brasil, a despeito de estar se avizinhando a uma crise recessiva, continua exportando petróleo e importando derivados, o que faz com que a gente perca essas divisas aí. No caso, independentemente da crise, por onde passa a Petrobras nesse momento, com tanta corrupção dentro da estatal, mas o governador do Ceará, Cid Gomes, ele chama atenção para investimentos privados, principalmente coreanos e japoneses aí e outros países que com certeza terão interesse em explorar a refinaria 2 aqui no estado do Ceará. E falando dessa questão da refinaria, o Heitor Serra puxa uma audiência pública nesse momento na Assembleia somente para discutir a questão do investimento feito e o como vai ficar. Mas eu já disse aí que o ex-governador Cid Gomes não descarta a possibilidade de investimento privado para essa estatal aqui no estado do Ceará. E a futura lei de responsabilidade educacional vai fixar padrões de qualidade para educação e punição para gestores públicos que descumpriu-los. A presidente da comissão, deputada federal, Gorete Pereira, disse que a lei de responsabilidade educacional é uma exigência do Plano Nacional de Educação. O PNE, lei número 13.005, 2014, aprovado em 2014, já deveria estar em vigor dentro dos meses passados. Nossa educação está com caos, mesmo com o aumento dos investimentos e da melhora de alguns índices, foi o que afirmou Gorete Pereira após uma apresentação de números na realidade brasileira. Mas tem investimentos aí por parte da presidenta Dilma Rousseff. Ela foi alertada pelo ex-presidente Lula e disse que a única saída é colocar imediatamente para funcionar, João Paulo, o projeto Pátria Educadora. Se isso não acontecer, o governo de Dilma Rousseff vai naufragar com o que alertou o ex-presidente da República, Luiz Silas Lula Silva. Mas nós vamos à Brasília rapidinho, porque tem informação, João Paulo. Deputados contrários à redução da maioridade penal vão amanhã ao Supremo Tribunal Federal pedir a anulação da votação da proposta. Mas quem tem as informações diretas de Brasília é a repórter Priscila Mazenotti. Deputados contrários à redução da maioridade penal vão amanhã ao Supremo Tribunal Federal pedir a anulação da votação da proposta. É que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, colocou uma emenda em votação um dia depois de outra emenda semelhante já ter sido rejeitada pelo plenário da Casa. Os deputados alegam que a Constituição foi desrespeitada, como ficou o vice-presidente do PT, Alessandro Balão. A gente vai entrar com um mandado de segurança contra o presidente da Câmara, do deputado Eduardo Cunha, pelo seu comportamento reiterado de submeter as matérias a quantas votações forem necessárias para ele alcançar o resultado que ele quer. E que o comportamento passa por cima da Constituição é uma afronta e uma ameaça da democracia. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, bate e explica a rede neta a mão de aquele estado. Quando o substitutivo foi votado, restou o original, as emendas e a torçada. Quando a alternativa se deu sobre essas partes que não foram votadas, ela pode ser aceita. E ela só é votada se a preferência for aprovada. Quando a preferência for aprovada, ela vota antes do original. Outras etidades, como a Organização Advogada do Brasil, também pretendem recorrer ao Supremo, alegando a inconstitucionalidade da matéria. O fato é que o assunto ainda não está acerrado, nem na Suprema Corte, nem no Congresso. Os deputados ainda vão discutir a redução da maioridade penal do plenário, durante a votação do segundo turno da proposta. Essa votação deve ocorrer somente no segundo trimestre, depois do recesso parlamentar. No Senado, o presidente Renan Calheiros quer criar uma comissão especial para analisar todas as propostas de redução da maioridade e também de mudanças no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. De Brasília, Priscila Mazenotti. E essa é a realidade do Brasil. Portanto, a OAB quer realmente derrubar o que foi votado da Câmara Federal por Eduardo Cunha e seus deputados daquela atual legislatura, João Paulo. E é impressionante como não se quer uma mudança para acabar com a violência envolvendo o menor no Brasil. Portanto, essa informação só abraçando aqui o Miltão na portaria da Assembleia e o nosso companheiro de imprensa da Rádio Cidade, Carlos Sanderio Gomes, Tim Gomes e também o nosso companheiro Domingos Neto e o Domingos Sábio também, que é o repórter aí da Rádio Cidade. Você continua com o João Paulo Montes na Assoção, na maior dígita do rádio. Jonas Melo, para a Rádio Acessão AM620. Valeu, valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. É rapidinho e a gente volta já, já. É um minuto só. É rapidinho. Estamos apresentando o programa João Paulo Monteiro, Político Total. Estamos aqui para chamar a sua atenção para o uso consciente da água. Um assunto especialmente importante para nós, que vivemos em uma das regiões mais secas do planeta. Por isso é tão importante evitar o desperdício de água. Economize água no dia a dia. Conserte os vazamentos e reutilize a água para lavar pisos e regar plantas. Faça a sua parte. Cada gota conta. Todos juntos pelo uso consciente da água. Governo do Estado do Ceará. A Petânia completa 45 anos e quer agradecer a quem nos fez o leite longa vida mais vendido do Nordeste. A principal motivação dos jovens para experimentar drogas é a curiosidade. Isso prova que conversar claramente com seu filho é a melhor forma de esclarecer e mostrar que elas só causam destruição. Participe da campanha Ceará Sem Drogas, criada pela Assembleia Legislativa. Unido, o Ceará fica mais forte. Ceará Sem Drogas. Uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A sede e os distritos de São Gonçalo do Amarante ganharam nova vida com os investimentos feitos em infraestrutura. É só conferir. Apenas em asfalto e recuperação de ruas são mais de 6 milhões investidos. A construção de 499 casos populares e a distribuição de 1.277 cisternas para garantir água são exemplos que mostram trabalho realizado. Governo de São Gonçalo do Amarante fazendo mais e melhor. Todo mundo diz legal. Na tarde de todos os dias, o Igor Loiola tá matando a pau. Eu faço... O Igor Loiola tá matando a pau.